Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Lamba saia, bebê! Lamba saia. Bota o gelo no copo, o uísque no gelo e a loucura na mente. Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente. Só quem gosta de mufuga tem reggae, tem chuga sem pânico ou medo. O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedas. Cedas, 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 cedas. Desce com esse copo na mão, vai! Danse, 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 dan Rizão de Cobrações, o Moral de Andaraí Bahia 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 Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata, ai que puta Que delícia Rizão de Cobrações, o Moral de Andaraí Bahia Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Não tem jeito, onde eu chego, a massa paga um pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata, que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Como você é puta, bebê Tô de rolê com a prostituta Que gata, que gata Ai que puta Que delícia de mulher Vou ficar a noite toda com você, bebê Bora lá pessoal Lambada Lambada não, lambaçaia O cafajeste, isso aí Bora lá, hein Tamo junto Lambaçaia Lambaçaia tá lançando Ela tá fazendo Lambaçaia tá lançando Ela tá fazendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce com a bunda Vem, vô, sobe, com a bunda batendo Sobe, com a bunda batendo Desce no calcanhar Sobe, com a bunda batendo Desce, no calcanhar Desce, com a bunda batendo Desce, no calcanhar Vá, 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 vá! O que que é isso, mulher? E som de fugações, o número do som automotivo Eu tô fazendo nesse faroeste, porque eu tenho a pistola Mais bela que a pistoleira Lambaçaia tá lançando, ó, ela tá fazendo Lambaçaia tá lançando, ó, ela tá fazendo Desce no calcanhar, sobe com a bunda batendo 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 Veste com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Do calcanhar Sobe Veste do calcanhar Sobe com a bunda batendo Com a bunda batendo Com a bunda batendo Com a bunda batendo Minha culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia é essa, bebê Que delícia é essa, bebê Isso aí pessoal, chegamos Campina Grande Lambaçaia, o cafajeste da lambada Banda Lambaçaia Pedido do nosso amigo Gabriel Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal Tamo junto, abraço Até a próxima aí, em breve teremos resumão Muita Muita